Opa, aqui é o Lucas então, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 500 mil reais lá no PicPay por ano, quanto rende 500 mil no PicPay por mês, quanto rende 500 mil reais no PicPay sobre a inflação. Então são três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você passo a passo nesse vídeo, beleza? Então a única coisa que peço para você é a moedinha de troca, que é o que? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando, também ative o sininho, para quê? Para você ser notificado quando sair vídeo novo, certo? E lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, sobre investimentos, você coloca suas dúvidas nos comentários que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente, beleza? Então bora até o computador para nós falarmos aqui, no caso, quanto rende 500 mil reais no PicPay. Quem sugeriu esse vídeo foi o Rafael, então ele pediu, Lucas faz um quanto rende 500 mil reais no PicPay. Então estou fazendo aqui o vídeo, caso você queira sugerir vídeos também, escreva aí nos comentários. Nós vamos falar, então, sobre o PicPay, os 500 mil no PicPay. Hoje a conta corrente do PicPay, ela rende 102% CDI. Então nós vamos pegar e dividir por 100 para tirar da porcentagem, dando então 1.02. Multiplicar pelo valor do CDI atual, que é o quê? 13,65%. Dando então 13,92% de rentabilidade no PicPay nesse momento. Como nós vamos simular, então, o investimento para um ano, 365 dias. Dentro desse período, então, de tempo, teremos sim oscilações no valor do CDI, tanto para mais, como também para menos, e há alguns meses até se manter estável. Então, sim, nós temos que ter essa ciência, porque faz parte do investimento e ele terá oscilações durante o tempo. Bora fazer o quantia, então, que é 500 mil, está aqui, mais os 13,92%, dando então 569 mil e 600. 569 mil e 600. Vamos descontar o investimento inicial, que é o quê? 500 mil. Sobrando, então, a diferença, que é o quê? 69 mil e 600 reais. Descontar aqui. Beleza. Então, esses 69 mil e 600 reais, Lucas, já é o meu lucro? Não. Por que não é? Porque o PicPay, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Isso quer dizer que nós teremos que descontar uma alíquota de imposto sobre a rentabilidade do PicPay. E essa rentabilidade é o 69 mil e 600. Então, sim, sobre os 69 mil e 600, teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, ela depende muito de quanto tempo seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, menor será essa alíquota de imposto a ser descontado. No nosso caso, então, a nossa simulação aqui é de um ano, 365 dias, nós encaixamos, então, numa alíquota que fica entre 360 dias e 720 dias, a qual é uma alíquota de imposto, então, de 17,5%. Então, vamos descontar, menos 17,5%, sobrando, então, 57 mil e 420 reais. Então, quer dizer, Lucas, que 500 mil reais no PicPay por ano vai render algo por volta de 57 mil e 420? Sim, mas, claro, temos que lembrar que dentro desse um ano terá as oscilações no CDI, tanto para mais como para menos. Agora, presta atenção, caso você queira aprender sobre educação financeira, sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, confira o primeiro link da descrição, ok? E aí, agora, nós vamos fazer a média mensal. Então, já que dentro de 500 mil reais no PicPay por ano, rendeu 57 mil e 420, veremos agora quanto rende por mês. Nós vamos dividir por 12, porém, tem uma informação muito importante que é a seguinte. Os 500 mil reais no PicPay por mês rendeu 4.785 reais de média. Entretanto, nós temos que lembrar que o PicPay, assim como vários outros tipos de investimentos, possuem juros compostos. Isso quer dizer que quanto mais tempo passa do seu investimento, mais seu dinheiro cresce. Então, a cada mês tem juros, no outro mês juros, então juros sobre juros, famoso juros compostos. Então, o primeiro mês aqui vai render algo por volta nos 4.600 reais, mais ou menos. Já o décimo segundo mês vai render algo por volta nos 4.950, né? Porque o último mês rende mais, lógico, dando essa média, então, dos 4.785 reais no caso aqui, tá? E agora veremos a rentabilidade real, então, sobre a inflação no PicPay, que é os 13,92% aqui de cima, menos a alíquota de imposto, que é 17,5%, se fosse para mais de dois anos, usaria 15%, menos 7% da inflação, né? Então, estamos usando a inflação em 2022 como 7%, então, desconta 7%, sobrando 4,48% de rentabilidade real no PicPay nesse momento, ok? Lembrando, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, né? Renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, confira o primeiro link da descrição. E peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para você receber notificações de quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários as suas dúvidas, que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.